Terceiro Domingo da Páscoa, Aleluia, Aleluia, Aleluia Estamos diante de uma liturgia que nos apresenta Jesus que aparece no meio da comunidade junto com seus discípulos E a primeira leitura é de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 13 a 15 17 a 19 É o relato do discurso de Pedro após terem realizado a cura do homem enfermo O discurso situa-se em Jerusalém, na Porta Formosa O episódio aconteceu assim Pedro e João tinham subido ao templo para a oração das três horas da tarde Junto da Porta Formosa estava um homem coxo de nascença a mendigar O homem dirigiu-se a Pedro e a João e pediu-lhes esmola Pedro avistou-o E lhe disse Ouro e prata nós não temos Mas o que temos te damos Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se E o homem curou-lhes esmola Cheio de assombra as pessoas que tinham testemunhado o acontecimento Reuniram-se sobre o chamado Pórtico de Salomão Para ouvir da boca de Pedro uma explicação O texto deste domingo é parte do discurso que, segundo o autor dos Atos dos Apóstolos Teria feito a multidão após este acontecimento Afirma que Deus ressuscitou Jesus dos mortos Que é o núcleo da fé cristã A ação dos onze é sinal que Jesus continua agindo na comunidade Este foi um sinal visível da presença do ressuscitado nesta comunidade Portanto, a primeira leitura traz o testemunho de Pedro sobre Jesus Ele garante às pessoas de Israel e a nós Que este Jesus que as autoridades judaicas tentaram calar Está vivo e continua a oferecer a vida a todos aqueles e aquelas que se dispuserem a acolhê-la Pedro e os outros discípulos são as testemunhas de Jesus e da sua proposta de vida O Evangelho é a continuidade da narrativa do capítulo 24, de 35 a 48 O episódio que Luca nos revela no Evangelho deste terceiro domingo do tempo pascal Situa-se em Jerusalém Pouco depois da ressurreição Os onze discípulos estavam reunidos E ouvindo o relato dos dois discípulos que voltavam de Emmaus Mas é bem provável que apesar das notícias que eles chegam nas últimas horas Sobre as aparições de Jesus Se sintam com medo, confusos, perpados e cheios de dúvidas Afinal, a maior parte deles ainda não tinha feito a experiência do encontro pessoal com Jesus ressuscitado Jesus apareceu no meio deles desejando a paz Ficam assustados e cheios de medo Jesus lhe mostra as mãos e os pés Come na presença deles e mesmo assim a mente e o coração ficam confusos O evangelista Lucas, nestes relatos pós-pascais Procura mostrar como os discípulos descobrem progressivamente Jesus vivo e ressuscitado Interessa-lhe sobretudo afirmar aos cristãos que Cristo continua vivo e presente Acompanhando a sua igreja e que os discípulos de todas as épocas reunidos em comunidade Podem fazer uma experiência de encontro verdadeiro com Jesus ressuscitado Na sua catequese, Lucas procura deixar claro que a ressurreição de Jesus foi um fato real Incontornável Que, contudo, os discípulos descobriram e experimentaram Só após um caminho longo, difícil, penoso, carregado de dúvidas e de incertezas O caminho da fé é um caminho que se percorre com o coração aberto à revelação de Deus Pronto para acolher a experiência de Deus e da vida nova que Ele quer oferecer Foi esse o caminho que os discípulos percorreram No final desse caminho, eles experimentaram sem imagem para dúvida Que Jesus estava vivo, que caminhava com eles pelos caminhos da história E que continua a oferecê-los a vida em Deus Eles começaram a percorrer esse caminho com dúvidas e incertezas Mas fizeram a experiência de encontro com Cristo vivo E chegaram à certeza da ressurreição É essa certeza que os relatos da ressurreição, na sua linguagem muito própria Procuram transmitir-nos Reparemos antes de mais na forma como Jesus apareceu aos discípulos No versículo 36 É uma aparição que surpreende os discípulos e que acontece por iniciativa exclusiva de Jesus É sempre Ele que toma a iniciativa de vir ao encontro das pessoas Sem hora marcada e sem fazer anunciar De forma imprevisível e inesperada É assim que Ele sempre aparecerá na vida dos seus discípulos que caminham pela história Jesus fica no meio deles O seu lugar é no centro da sua comunidade É a volta dEle que a comunidade se articula e se constrói O olhar de todos os discípulos estará fixos nele Será sempre dEle a comunidade que se alimenta e vive Pelo tempo fora Jesus vivo e ressuscitado será sempre a referência da comunidade cristã A segunda leitura também É da primeira carta de São João Capítulo 2 de 1 a 5 E a carta é destinada provavelmente às comunidades cristãs da parte ocidental da Ásia Menor Procura combater doutrinas heréticas, pregnósticas E apresentar aos cristãos o caminho da autêntica vida cristã O autor da carta logo depois de um prólogo inicial Que faz lembrar a do quarto evangelho Retoma um tema eminentemente joanímico Para expor a realidade de Deus Deus é luz Nele não há qualquer espécie de treva, de mentira e de erro A luz de Deus brilha e orienta todas as pessoas Homens e mulheres no caminho que eles são chamados a percorrer Quem é de Deus deixa-se iluminar pela luz de Deus Adere a Jesus e a sua proposta e vive em comunhão com os irmãos Mas os adeptos da heresia que espalham a confusão nas comunidades cristãs Não são de Deus e não se deixam guiar pela luz de Deus Dizem que estão em comunhão com Deus Mas na realidade andam nas trevas Pois mente e não praticam a verdade O salmo é o salmo 4 Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz do vosso gosto Na quarta estrofe Vai nos fazer brilhar, Senhor, sobre nós A luz da vossa face Em paz me deito e adormeço tranquilo Porque só vós, Senhor, me fazeis repousar em segurança Que a palavra de Deus deste domingo Da ressurreição Nos coloque no movimento da experiência pessoal com Cristo vivo Fique com Deus